A parada é a seguinte, a parada é a seguinte, eu quero que você superfature tudo, entendeu? Paeteia, purpurina, lantejoula, a porra toda, tá bom? Isso, quanto é que é a serpensina? 3 mil? Coloca 8. 8 mil, 4 pra mim e 4 pra tua, tá? Tô enrolando todo mundo aqui. Tô enrolando até a menina, uma gostosa aqui, o nome dela é Cid Clay, Cid Lady, é Cid Kate. Lady Kate, a mulher se torna de Lady Kate. Aquela mulher da televisão. Aham, te peguei, você é um pilantra mesmo. Não sou pilantra, eu sou ariano, ascendente e pilantrais. Que delícia, ai, me deixa doido, ariano com ascendente e pilantra. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos fugir, quer fugir comigo? Quero, quer fugir, quer. Quer? Mas antes eu vou ter que passar lá na laje, que eu deixei as paradas lá. Eu já sei o que é, eu pego pra você. É, peraí, segura esse chibiu. Peraí, calma. Calma aí que a gente vai fugir juntinho, tá bom? Vai lá, vai lá que eu vou... Essas coisas que eu vou pegar a minha. Vou pegar a janela então. Depois você pega minhas coisas também. Tá bom. Obrigada. Muito que bem, malandragem. Muito que bem. Então quer dizer que o senhor estava tentando superfaturar Unidos do Cerol? Ah, você deve saber que tudo que é bom custa caro, né? Ah, é? Se bem que não deve saber porque teu serviço é uma merda. Entendi. Então eu quero saber onde é que tá o teu custa caro, onde é que tá o teu samba? É, de samba eu entendo, irmão. Entendi, entende, né? Entende. Eu entendo de samba. Então tá bom. Então eu quero ver se você consegue entrar comigo aqui numa batalha. Porrada? Que porrada. Eu jamais, jamais cairia na porrada contigo. Tô falando de uma batalha de partido alto, meu irmão. Vocês tarra aqui brigando por minha casa? Tarra. Tarra. Tarra, tarra. Tarra, tarra. Bom, eu gosto disso, falar uma coisa pra vocês, quando eu era solteira, eu adorava que os homens brigavam por minha casa. Você é sangue no olho, é olho pra fora, é confusão, é um disse-me-disse, é um negócio. Mas depois que eu casei com o finado, aí eu passei até um dia, falei com o garoto, falei garoto, vocês não vão brigar mais por mim, não? Aí eu falava, Tereza, a gente tem amor à vida, eu não entendi. Não, 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 Tereza, mas pera aí. A história aqui é sem violência, entendeu? Sem violência nenhuma. A batalha é no gogó. Vai. Então, para de empalhaçada e fala o gogó. Vamos lá, vamos lá. Mete o gogó. Dá um dó maior aí pra mim. Dó maior? Terezinha, Terezinha, Terezão, Terezão é Terezinha, Terezinha, Terezão. Pera aí. Terezinha, 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 Terezão, Terezinha, Terezinha, Terezão. Essa merda aí, pelo amor de Deus, eu, hein, sai pra lá. É, meu amor, tô até recuperando aqui a autoconfiança, entendeu? Gostou do samba? E a gente chegou a me dar um negócio aqui, que vem subindo a quentura aqui por debaixo, que tá me dando um negócio assim, ó. Ué. Então, bora lá pra dentro a exercitar, meu amor. Vambora, vambora. Oi, gente. Nossa, eu vou ter que... Ai, tive um problema. Meu pai tá com uma urgência urgentíssima mesmo lá em Murundinho. Tô indo rápido. Você vai pro Tiburte. Ele deveu duas mudas só de roupa, uma necessária, biquíni, se fizer sol. Gente, o oficial de justiça bateu aqui e deixou uma intimação, adivinha, no nome de quem? Vai lá, Loco, vai lá, Loco. Esse negócio de mistério a gente passa mal, dá pra dar uma ideia. Eu acho que estão tentando passar nota fria no nome do Serol. Isso que é absurdo. Na nota? Sim, que isso é absurdo. É impossível, com as coisas do lado do Serol, do morro, faço tudo certinho. As coisas do Serol, tudo organizado, tudo na paz, tudo certinho, impossível. É, mas então estão tentando passar no seu nome. Meu nome, comadre? Meu nome. Eu dei o dinheiro na mão de Paulinho Paixão, que é uma pessoa de confiança. Eu não tô entendendo nada então, porque ela me enganou. Eu dei o dinheiro na mão dela, achando que ela ia me ajudar, mas eu tô... Tô sendo passada pra trás também. Eu tenho uma notícia bombástica. Falei com o meu amigo Milton Cunha, e ele me disse que Paulinho Paixão já passou por cinco escolas de samba. Em todas, ele foi processado por plágio e formação de quadrilha. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Isso é uma verdade. E eu vou tomar uma atitude. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu vou chorar no sofá. Mais um chavinho pra mim, dona Jô, que eu tô nervosa. Eu vou tomar uma atitude. Põe-se daqui pra fora agora. Passa aqui. Ei, ei, volta, 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 comadê, comadê, dá licença, deixa que eu resolvo esse problema. Deixa que Tereza tenha uma inteligência emocional pra esses momentos que é maravilhoso. Boa. Gente, vamos conversar. Põe-se pra fora! Mandar cinco tapando a tua cara que a minha expressão digitava aqui. É, safa! Ei! Eu, hein? Menos um safado, pilantra, cretino aqui dentro. É, vai, pilantra. Você é tosse. É. Não parece. Tá resolvido. O próximo carnavalesco lá do Nido do Serão é tus. Ah, obrigada. Então, já que eu sou carnavalesca, que comece o carnaval! Vou festejar, vou festejar o teu sofrer.